Bom dia, boa tarde e boa noite, povo amado de Deus, como é que vocês estão? Alex Brotense na área aí galera, olha gente, que gesto nobre e digno O rapaz ganhou uma rifa e veja no que resultou no final Olha só, acompanha esse vídeo, se inscreva no canal e compartilha aí galera Alex Brotense, é nóis e a paz de Cristo a todos vocês Chora não Cacau Chora não, que há males que vêm pra bem Opa Olha o que é o carro Olha como ele ficou chorando Não tá feliz? Olha um presente pra você querido Você tá chorando? Nossa Vai com Deus Se você ganhou Eu falei pro pessoal da igreja, moto também, se ganhar é deles Nossa que benção Eu nunca queria É de quem vendeu Faça bom gosto dele, cuidado É um presente pra você Presente de natal Bom, Deus abençoe você Tá? Vai com Deus Tá vendo? Deus é maravilhoso né? Diz Pai verdade mesmo, eu nunca quero nada Deus já me deu muito mais que mereço Faça saúde Rapaz É Eu falei pra ele Se eu voltasse a A gente se saísse também Eu dava pra ele E o João falou assim Eu vou dar pra ele se sair pra ele Mulher, filho Você é a mulher dele? É meu filho É meu filho É minha esposa Tudo bom? Tudo bom Tudo bom Eu já me queria Estar vindo aqui faz pouco tempo Mas a gente tem uma percepção daquela dor Que a gente nunca tem Ele contou que vocês estão Na casa É Eu peguei aqui por lá Eu vou dar uma coisa pra você Eu vou te comprar esse aqui E se sair Eu não quero nada não Eu não quero nada A gente já tem mais que merece Só a igreja É E Deus tem sido generoso com a gente Ela fez uma cirurgia essa semana da bíblia Tá isso Então tá aí Faça bom Deus abençoe Deus abençoe Eu pedi que você rezasse pra mim Não foi? É pra rezar pra gente A gente quer oração das pessoas, tá? Graças a Deus E aquela moça, quem é? Minha esposa Minha esposa Ela é linda Neném é dela Ela é linda Ela é linda Ela é linda A prioridade da casa de vocês É o que vocês estão fazendo lá Certo? Muito obrigado Isso que é importante Isso que é importante Deus abençoe Bom final de ano Feliz Natal Feliz ano novo Você também Obrigado Feliz Natal 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 Feliz Natal